Em comemoração aos 16 dias de ativismo à não violência contra a mulher, a Delegacia Especializada em Entendimento à Mulher está realizando durante duas semanas uma programação com palestras e atividades e divulgação da Casa de Apoio Noeli dos Santos. A nossa programação aqui da rede de enfrentamento à violência aqui de Ariquemes, com essa parceria de casa e delegacia, justamente essa programação de hoje que nós teremos palestras, divulgação da Casa de Apoio, sorteio de brindes e também dentro dessas palestras, palestras motivadoras de empoderamento e de divulgação de várias políticas públicas que existem para as mulheres. A Casa de Apoio Noeli dos Santos acolhe mulheres em situação de risco pela violência doméstica. O objetivo dessa parceria com a Delegacia da Mulher é oferecer atividades e palestras, informando os direitos atribuídos a elas. A Casa de Apoio Noeli dos Santos é uma casa que já está em execução dos trabalhos há seis anos. É uma casa que acolhe mulheres em situação de violência, que tem o seu endereço totalmente sigiloso. E para ter o acesso a essa casa, as mulheres têm acesso através da delegacia, através de ML, através da educação, que daí esses agentes acionam a nós, da casa, que daí a gente faz esse acolhimento para essas mulheres. Além das palestras oferecidas pelo curso de psicologia, durante a semana as mulheres poderão tirar dúvidas em relação à Casa de Apoio Noeli dos Santos. Algumas palestras direcionadas às mulheres, por exemplo, informando quais são as medidas protetivas cabíveis, quais são os casos em que é possível a prisão do infrator, qual é o papel da Casa de Apoio Noeli dos Santos neste abrigo, quem pode ser acolhida lá, por quanto tempo pode ser acolhida, pode levar os filhos, não pode, como fica a questão da assistência social para essa mulher que precisa sair de casa, como fica a alimentação dela e dos filhos. Então esses esclarecimentos serão prestados hoje aqui. O delegado Rodrigo Camargo conta que os números de violência contra a mulher vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos e explica a importância de informar os direitos de apoderamento das mulheres no Brasil. Na verdade, nós temos no nosso país uma marcha crescente e acelerada da criminalidade. E a violência contra a mulher e a violência familiar não é diferente. A título de informação para a senhora que nos assiste, nós realizávamos aqui, até o ano passado, 2015, algo de seis a sete atendimentos diários de violência doméstica. Hoje nós estamos passando para quase dez atendimentos. Então nós temos aí uma margem de aumento em torno de 30%. Então, embora a Lei Maria da Penha tenha surtido enormes efeitos no tocante à responsabilização do agressor, me parece de toda via que não está sendo suficiente para frear essa onda de criminalidade.